O Superior Tribunal de Justiça determinou o trancamento de uma ação penal que anulou a quebra de sigilo fiscal de dois empresários e dois advogados denunciados pelo Ministério Público no Rio de Janeiro pelo crime de dispensa indevida de licitação. Quem tem os detalhes sobre essa decisão é o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi, Erika, boa tarde para você. As quatro pessoas foram acusadas de terem firmado contrato com a Prefeitura de Japeri, no estado do Rio de Janeiro. Sem licitação. Aqui no STJ, ao julgar o caso, os ministros afirmaram que o próprio tribunal já tem entendimento firmado sobre esse assunto e que isso já é algo consolidado pela jurisprudência do tribunal. Os ministros afirmaram que a denúncia não pode atribuir a responsabilidade penal à pessoa física apenas pela posição que ela ocupa dentro de uma empresa. É necessário que seja demonstrada a relação entre a conduta atribuída ao réu e também a violação da norma legal. O ministro relator do caso foi o ministro Jorge Mussi. O ministro afirmou que a denúncia foi formulada apenas pelo fato de os réus serem sócios de uma empresa e que isso não é crime. Ao falar sobre a quebra de sigilo fiscal, o ministro Jorge Mussi afirmou ainda que isso é garantido pela própria Constituição Federal. Portanto, não há o que se discutir a respeito da quebra do sigilo. Com isso, os ministros trancaram a ação penal. Erika, com você. Obrigada, Caio, pelas informações.